E a Loron Domingo dia 27 de Agustus 2023, Comunidade de Arena Unido celebra a Loron Consulta Popular de Pemac Mono dia 30 de Agustus nian. Comunidade de Sira, festeja Loron, Hane Sang Loron, Ita Ndebemak Timor Leste, Hode Disidi, Ukunan, Khamrik Mesak Nudar Nasaun, No Estado Ida Ia Sudeste, Agiatiko. E a Loron Domingo dia 30 de Agustus nian. E a Loron Conservative ج denktивают Neverme Domingo. O que eu acho se devia ser até hoje e não vai fazer a história da Né Se lhe muda na vida, não se lhe vai ficar com ela No luta à libertação timorleste nenén Não geração vai geração Se respeita, não valoriza a Né Tens com consulta popular da Né Não foi embora, mas o que foi que morrer na Né A morte antes e depois praixa consulta popular Música 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 As Bidau, As Crocos, Leste United, FC Lagma ou Lagamata, FC Timkau, Aileba, Balibor Five. As Bidau, As Crocos, Leste United, FC Timkau, Aileba, Balibor Five. As Bidau, As Crocos, Leste United, FC Timkau, Aileba, Balibor Five. As Crocos, Leste United, FC Timkau, Aileba, Balibor Five. As Crocos, Leste United, FC Timkau, Aileba, Balibor Five. As Crocos, Leste United, FC Timkau, Aileba, Balibor Five. As Crocos, Leste United, FC Timkau, Aileba, Balibor Five. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Obrigado.